E iniciamos os nossos trabalhos com a palavra do deputado Edmar Prado para as questões de segundo secretário proceder à leitura da arca da reunião anterior. Agora são duas horas e doze minutos, nós voltamos a falar ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa que fica em Belo Horizonte e passamos a transmitir a partir de agora a reunião ordinária desta terça-feira. Ela foi aberta pela primeira vice-presidenta da casa, a deputada Leninha. Vamos acompanhar os trabalhos. Ela, às 19 horas e 15 minutos, a presidência declara aberta a reunião. Como parecem as deputadas Alê Porter e Iona Pinheiro, a presidente nos termos do parágrafo segundo do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada da destinação da reunião, acompanha a mesa os excelentes senhores Euler Borja, presidente da Associação Evangelica Beneficente de Minas Gerais, deputado federal Lincoln Portela, Perseu Versosa Perrussi, superintendente executivo do Hospital Evangelico de Belo Horizonte, apresentando a instituição homenageada, Erasmo Borja, vice-presidente da Associação Evangelica Beneficente de Minas Gerais, e as excelentes senhores vereadoras Fernanda Pereira Altoé, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Silvana Couto Lima, representando os funcionários do Hospital Evangelico, deputado Eone Pinheiro, autora do requerimento, que dê origem a esta homenagem, registrada a presença de convidada, oficial e nacional, após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra, deputado Eone Pinheiro, e após a entrega de placa, o senhor Perseu Versosa Perrussi. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradeço a presença de todos, e cumprido o objetivo da convocação, e se a reunião convocando os deputados e deputados, para a ordinária, dia amanhã, dia 21 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata. Devolvo a palavra à presidenta. Obrigada, deputado Elismar Prado. Em discussão, a ata. Não havendo quem se obrera se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, deputado Arantes, para proceder à leitura de correspondência. Com a palavra, o deputado Arantes. Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, para proceder à leitura de correspondência. Enquanto o deputado Arantes chega, eu queria cumprimentar os vereadores de Serra Nopes, que estão na galeria, o vereador Genilson, o vereador Tom Tom, e o vereador Derlei. Seja bem-vindo ao parlamento. Obrigada. Mensagem do excelentíssimo senhor governador Romeu Zema Neto. Mensagem número 130, 2024, encaminhando as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia do Estado, no que se refere à concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS referente ao primeiro trimestre de 2024. Mensagem número 132, 2024, encaminhada no projeto de lei, número 2.366, 2024, que estabelece diretrizes para os orçamentos fiscais e de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2025. São estas as correspondências, senhora presidente. Obrigada, deputado Antônio Arantes. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Vamos suspender os trabalhos por alguns instantes. Aqui no plenário a gente vai continuar acompanhando e depois retomamos a conversa e eu e o Heitor. Vamos acompanhar. A deputada Bela Gonçalves. Ok. Abriu mão da sua inscrição. Com a palavra o deputado Ricardo Campos. Com a palavra o deputado Ricardo Campos. Em sua ausência, com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Nossa saudação de boa tarde a todos aqui no plenário, Presidenta Leninha, que eu esperava ter encontrado nas agendas do final de semana e passei esses dias todos assim, onde é que vai ser? Mas é aqui, trazendo boas notícias também das comunidades que tanto preservam e têm no seu trabalho o reconhecimento e a gente faz aqui de forma fraterna, solidária e leal. Parabéns, Leninha, por ser presença. Deputada Leninha, hoje dia muito especial para Santa Casa BH. 125 anos de criação, exatamente neste dia. E venho da Santa Casa, onde houve um culto ecumênico, a primeira vez. Então nós tínhamos ali um pastor e um padre, mas conduzindo um processo de reconhecimento daqueles e daquelas que, na verdade, doam a sua vida em missão. E a Santa Casa de Belo Horizonte é para nós também um sinal de que nós precisamos valorizar o SUS. Eu quero aqui destacar a presença do ex-secretário Elvésio Magalhães, médico infectologista, que foi reconhecidamente agraciado por uma comenda na Santa Casa, junto com outros que eu quero também, de igual forma, parabenizar. E puderam ali trazer o debate. Deputada Bela, o grande feito da Santa Casa pelos 125 anos, você sabe qual é? 100% SUS. Porque Lula voltou e o SUS voltou e nós vamos aqui enfrentando o negacionismo, deputado Marquinho Lemos, que é para nós a forma da gente devolver em políticas públicas esta correção tão justa e necessária e que coloca a Santa Casa de Belo Horizonte hoje nesses 125 anos de histórias, como ali bem destacado. E eu pude dar a boa nova, a boa notícia de que o nosso mandato, juntos para servir Leleco e Padre João, nós destinamos um milhão de reais para a nefrologia. Nós temos focado, deputado Cristiano, em ajudar os pacientes que, três vezes durante a semana, doutor Jean, e o senhor conhece bem esta saga, eu acompanhei bem como é que o senhor entrou numa van outro dia de madrugada, enfrentando aquelas estradas do Jequitinhonha com uma paciente que retornou para casa, não sabendo novamente o que é viver o dia. Foram duas noites, a madrugada e a noite, que separaram mais de 14 horas dentre o tratamento e o deslocamento nas estradas esburacadas de Zema. Então nós temos dedicado a nossa atenção à nefrologia, ou seja, ao tratamento da hemodiálise e da diálise, que é também esta parte importante, que veio agora com uma remuneração mais justa na tabela do SUS, e podemos ali na Santa Casa anunciar este um milhão de reais, que é também fruto desse esforço conjunto de emendas do Juntos para Servir. Eu trago aqui o terceiro episódio, deputada Beatriz Serqueira. O arroz, o Rio Grande do Sul, o agronegócio e o agrotóxico. Nesse episódio de hoje, eu quero falar que o Lula não blefa. O Lula, além de ser reconhecido no Festival Internacional de Cinema em Keynes, onde foi ovacionado sem estar presente, e aqui queremos fazer também chegar este agradecimento do povo brasileiro ao cineasta Oliver Stone, que trouxe este importante documentário da perseguição que fizeram aqueles que deram o Brasil na mão de um negacionista fascista e que, por meio do voto, deixou a presidência, mas até hoje não reconheceu a vitória. Para nós de Minas Gerais, isso também não é surpresa. Tem um outro político aí desaparecido, que acabou com seu partido, que também não reconheceu a sua derrota para a grande guerreira mulher, a Dilma. Ele, inclusive, até hoje vocifera, e nós sabemos que ele é um dos grandes articuladores do impeachment, que foi um golpe contra o povo brasileiro. Eu falo daquele tão distante, desconhecido, desaparecido, Aécio Neves. Nesta razão, a gente quer trazer aqui, então, neste episódio de hoje, a importância da mão, da presença do pé que pisou nas terras do Rio Grande do Sul e da cabeça desta grande liderança que é o presidente Lula e que pôde nos dar com firmeza esta importante notícia de que o arroz comprado dos países vizinhos latino-americanos já desembarcou no Pará e em outros estados e, como Lula prometeu, o quilo do arroz não irá ultrapassar quatro reais. Portanto, a ressaca ou o ensacamento deste arroz se dará garantindo que, pelo selo do governo federal, do governo da União e da Reconstrução, o Brasil não aceite a chantagem do agronegócio de querer vender pelo triplo do preço o arroz que hoje a mesa do brasileiro depende em mais de 80% da produção desses grãos no estado do Rio Grande do Sul. E é com muita surpresa, deputada Leninha, que nós voltamos do Alto Rio Pardo tendo ali o testemunho de um agricultor que colheu mais de 100 sacas de arroz. E os arroz, este arroz, que até no plural parece um trocadilho, ele é diversificado em espécie, nós temos o arroz vermelho, temos o arroz preto, nós temos o arroz que também faz parte da cultura e é sinônimo da segurança alimentar do brasileiro. Esta é a razão de nós termos hoje o Brasil tendo esta relação internacional reconhecida, não só pelo documentário de Oliver Stone em relação à vida de Lula, mas da presença firme do presidente Lula no cenário internacional e liderando esta ação que a sociedade, em sua solidariedade, não terminou, mas que em relações de governo o presidente Lula tem mantido, não só com a presença dos ministros no Rio Grande do Sul, mas como tem feito também essa reflexão. Então, para a gente entender que se cada agricultor e agricultora familiar no Estado de Minas Gerais e no Brasil retomar a produção do arroz, nós vamos retomar a soberania da alimentação, a soberania alimentar, porque o arroz e o feijão são a base desta dieta, deste cardápio que foi comemorado também com 10 anos no Congresso. Por esta razão, a gente traz aqui, mais uma vez, esta que é uma importante reflexão do povo diante das mudanças climáticas. O plantio de arroz é, na política soberania, na economia, a forma de nos livrarmos daquele agronegócio que continua a escravizar. E, do ponto de vista social, é a organização dos agricultores familiares que coloca a comida de verdade na mesa, sem agrotóxico, retomando o plantio de arroz no Brasil. Em Minas Gerais, os dados são muito importantes. A Conab liberou os dados que nós chegamos a mais de 17 mil hectares de plantio de arroz em Minas Gerais, triplicando a produção e Minas Gerais dá um exemplo de que nós devemos retomar essa produção para que os estoques nacionais dêem conta da segurança alimentar. Eu falava com o deputado federal, Padre João, esses dias todos, nesta viagem, de que não foi em vão a luta que ele tem colocado há muitos dias em relação à retomada do plantio de arroz. O arroz das águas, o arroz da seca, mas o arroz, deputado Andréia, que é um dos elementos da segurança alimentar no Brasil e que, claro, com a diversidade de verduras, com a diversidade que nós temos para a segurança alimentar, é a base desta construção. Deputado Tadeu Leite, é importante que o norte de Minas, que trata hoje também de cuidado com estas áreas importantes que nós todos sabemos de áreas alagadas, volte a plantar arroz. E tivemos ontem, com as escolas Família Agrícola e com a Embrapa, uma grande reunião para o início dessas atividades das barraginhas, as ecotécnicas que, num conjunto, poderão ajudar para que nós tenhamos também o plantio de arroz ao derredor destas que são importantes formas de cuidado da casa comum e de cuidado com o nosso povo brasileiro. Quero, por fim, trazer aqui ainda a importância desse debate sobre um projeto de lei que foi retirado da pauta semana passada, mas que nos leva a perceber que o agronegócio está sempre por trás, agora querendo diminuir as áreas verdes, estas áreas que são de reservas permanentes para poder criar reservatórios para irrigação do agronegócio. E é nesse sentido que nós todos temos nos debruçado para não permitir que a boiada passe em Minas Gerais, porque nós sabemos que os efeitos do que fez o maléfico, o inominável e agora inelegível foi, junto com aquele ministro Salles, de abrir a boiada e de arrebentar com o meio ambiente no Brasil para unir e para reconstruir, deputada Andréia, concedo a parte que V. Exª também aqui nos pediu para que a gente possa, nessa reflexão, eu compreendi que V. Exª tinha pedido uma parte tão importante, deputada Bela também. Obrigada, boa tarde, colegas, deputados e deputadas. Obrigada pela parte, Leleco. Importante esse debate que você está fazendo. O agronegócio não respeita nem sequer as vidas que estão tentando sobreviver dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. E é isso. Ficou espalhando que não teria arroz para aumentar o preço do arroz e, mais uma vez, causar alarde no país, no governo Lula. O presidente Lula rapidamente garantiu mais grãos de arroz, fez um diálogo internacional garantindo arroz. Eles não queriam comprar o arroz do MST e depois, não, agora nós temos arroz. Então, assim, a jogada podre de uma elite, de um atraso, que não se chama mais de elite, porque não é elite, um povo atrasado, um capitalismo que já deu o que tinha que dar, mas, infelizmente, mas, felizmente, o presidente Lula rapidamente deu resposta e o arroz não é mais a desculpa para o agronegócio tentar derrubar o presidente Lula e colocar o país, o país, tão importante para a gente, o arroz e feijão no prato, usar isso para deixar as pessoas em pânico, entrar no supermercado, acabar com as... Não. O agronegócio vem acabando com as terras, com os povos tradicionais. Nós temos defendido, o deputado Beleco, garantir que as comunidades, as terras quilombolas, o território quilombola, seja titulado para a gente garantir a plantação, gerar renda e garantir que a função social atenda o interesse do povo brasileiro e parar com essa monocultura para atender interesses internacionais. Esse agro nunca foi pop, não atende o interesse do povo, mas, pelo contrário, fica surfando nas mortes das pessoas. Parabéns, deputado, e obrigado pela parte mesmo. Deputado Andréia, arroz, deu cacho e feijão, floriô, milho na palha, coração solidário do povo, cheio de amor para ajudar o Rio Grande do Sul. Por fim, parabenizar os servidores do sistema de segurança que se encontram aqui no Hall das Bandeiras, lutando para que essa vergonhosa proposta de Zema de equiparação de 3.62 não seja aceita. A efeito do que já passou na CCJ, que a fiscalização financeira e que este plenário não aceite essa vergonha. nós estamos juntos para que o Instituto de Seguridade, de Previdência dos Militares e que o Ipseng sejam, de fato, reconstruídos e não deixaremos passar. Importante que a luta dos servidores seja unida e para que a gente volte a ter respeito de Zema pela Assembleia Legislativa. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leleco. Deputado Caporizo, tem a palavra no grande expediente. Está aqui, deputado Caporizo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. É simplesmente uma vergonha o abandono que a segurança pública está sofrendo hoje no nosso estado de Minas Gerais. Ainda ontem, na cidade de Uberlândia, recebi mais de 20 lojistas que fazem parte das joalherias reclamando da quantidade de assaltos que eles têm sofrido. E, de maneira desesperada, eles falaram assim, Caporizo, nos ajude, o que você pode fazer? Bem, algumas medidas serão tomadas, vou me reunir com pessoas da segurança pública para conversar sobre isso, mas, acima de tudo, eu falei para eles a verdade. Por que vocês estão sofrendo dessa maneira? E não é apenas as lojas que estão sendo assaltadas, as joalherias que estão sendo roubadas, não. O número de homicídios em Uberlândia aumentou 34%. O número de crimes violentos, 18%. A maior parte acontece na periferia, o que demonstra que as facções estão começando a dominar as periferias. e eu coloco a culpa disso no governador Romeu Zema, que está em guerra de ingratidão para com a segurança pública, que constantemente abandonou e sucateou a segurança pública, não paga a recomposição de perdas inflacionárias, que foi uma promessa dele de campanha. E um homem, quando promete alguma coisa, tem que ter moral para cumprir com o que promete. Ele não está contratando, os concursos públicos não estão sendo feitos, o efetivo está defasado. Viatura está chegando para a tropa através do trabalho dos parlamentares, é de deputado federal, deputado estadual, senador, o Estado não está provendo da maneira que deveria. Então, quando eu falo isso, porque eu sei que a segurança pública sofrendo é a população de bem, é o povo mineiro que sofre, e um governo de direita tem que ser um governo que se preocupa com a segurança pública necessariamente, e ele foi eleito falando que estava com a direita, então ele deveria honrar com a segurança pública. Mas quando eu falo isso, muitas pessoas dizem assim, Caporezo, você está dividindo a direita, eu estou vendo o aumento de todos os crimes violentos no Estado de Minas Gerais, e eu estou dividindo a direita por falar que a segurança pública foi abandonada e por causa disso o povo mineiro está morrendo. Quem divide a direita é quem vota, o PL 358 que defende ideologia de gênero, PL de autoria do governador Romeu Zema. Eu estou falando a verdade aqui, estou falando com dados. Quem duvidar do que eu estou dizendo aqui, simplesmente vai lá na internet e pesquisa se isso aconteceu ou não, se eu estou mentindo ou não. PL 358 de ideologia de gênero. Quem é de direita não vota a agenda 20 e 30 da ONU, como o governador Romeu Zema apresentou nessa casa no ano passado, o PL 792. Desculpa, 729, PL 729 do governador Romeu Zema. Quem é de direita não vota aumento de imposto, como o governador Romeu Zema que falou o quê? Que jamais, jamais iria votar aumento de imposto e mandou para essa casa o projeto de lei 1295 de 2023 que foi aprovado e hoje todo o povo mineiro paga mais imposto nos supérfluos por conta do desgoverno que nós temos. Isso sem falar nas diversas rodovias pedagiadas com altíssimos preços e péssima qualidade das rodovias. Se alguém não percebe que isso é uma traição contra a população mineira, eu não sei mais o que é. E, gente, não dá para falar o quê? Ai, mas então você quer a volta do Pimentel. Claro que não. Eu quero a esquerda distante do governo de uma vez por todas e para sempre. Agora não dá para a gente viver preso no passado. Essas coisas que o governador Romeu Zema está fazendo, ele não pode se esconder atrás da péssima gestão do Pimentel, porque a responsabilidade é dele e já é dele há mais de cinco anos. Agora vamos lá por uma questão de gratidão aqui. Essa semana o governador Romeu Zema foi para Nova York e gravou um vídeo em frente à Nasdaq, que é uma das maiores bolsas do mundo, falando o quê? Do investimento que ele trouxe para o lítio no nosso estado. Governador, é necessário dar honra a quem merece honra. O senhor não falou uma vírgula de agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro juntamente com o seu ministro Rodolfo Saxida, que em julho de 2022 conseguiu desburocratizar o lítio, o que já gerou bilhões de investimento para o Vale do Jequitinhonha e para a região Norte e Noroeste e Nordeste de Minas. Então, o mínimo que nós esperaríamos é que o senhor não tentasse arrogar o crédito disso apenas para si, mas que reconhecesse que quem viabilizou o lítio em Minas Gerais se chama Jair Messias Bolsonaro. Então, o seu nome Zema não é maior do que o nome do presidente Bolsonaro e é importante colocar os pingos nos is, porque não pense que se tem gente que não está vendo o que o senhor está fazendo, eu não estou, eu estou observando tudo atentamente até mesmo, porque como deputado estadual, eu devo ser fiscal do trabalho do governo. Para além disso, infelizmente, nós tivemos o falecimento hoje da sargento Aline do 19º batalhão que cometeu auto-extermínio e por causa disso eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. É regimental, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio e depois do que o senhor E aí O meu mandato está à disposição para investigar as causas do auto-extermínio da Sargento Aline. Tem muita coisa esquisita nessa história e eu peço a Deus que conforte a dor dos seus familiares que a perderam. Obrigado, presidente. A direita vive Minas Gerais. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Grazada, presidenta, nobres colegas, público que nos acompanha, fica aqui o nosso boa tarde a todos e a todas. Presidenta, eu vou iniciar minha fala com uma parte do final da fala do colega que me antecedeu, que trouxe aqui uma questão que realmente tem sido preocupante no estado de Minas Gerais, chamada a violência auto-infligida por agentes de segurança. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o suicídio, ele mata mais profissionais da segurança do que o próprio confronto. É urgente que a gente discuta a questão da saúde mental dos servidores que trabalham nas forças de segurança pública. Ano passado, eu apresentei aqui um projeto de lei que foi aprovado, que propõe a criação de uma política estadual de enfrentamento à violência auto-infligida nas forças de segurança. Precisamos saber como, após a aprovação dessa lei e sua sanção, o governo tem se organizado para implementá-la. Quais são as políticas, quais são os programas, quais são as ações que, dentro das corporações, têm sido instituídos para que a saúde mental dos trabalhadores seja cuidada. Não faz muito tempo, nós estávamos aqui, fazendo audiências, discutindo também as circunstâncias da morte da policial civil Rafaela, no município de Carandai. E veja que têm sido recorrentes os casos de suicídio entre os nossos profissionais de segurança. Então, o governo precisa nos dizer o que tem proposto para cuidar da saúde mental. E, mais importante, precisamos saber como estão constituídos os ambientes de trabalho, porque sempre chegam para nós denúncias de assédio moral, de pressão psicológica, de ameaças dentro também das corporações. Então, isso precisa entrar de vez no nosso radar, no nosso farol, para que a gente investigue. Daqui a pouco, se nada for feito, nós teremos aí um somatório de muitos minutos de silêncio em decorrência da perda das vidas desses trabalhadores. Então, esse é um ponto que eu queria aqui trazer. Bem, não tem como não continuar discutindo o que está na agenda do dia, aqui na Assembleia de Minas Gerais, que é o debate sobre o reajuste dos servidores. Que não é reajuste, que é uma recomposição, mas que também não é recomposição, porque se ele não recompõe nem sequer a inflação do último período, não há de se falar nem sequer em recomposição. Ou seja, vamos lembrar, minha gente, o governador Romeu Zema, aquele mesmo, que vocês lembram, ficou famoso porque deu para si próprio 300% de aumento, que deu para o seu secretariado 300% de aumento. Lá no primeiro mandato, falava que nem salário não queria receber. Puxa vida, mas que bacana, que homem desprendido, que exemplo. Aquele papo da antipolítica, para enganar trouxa. E aí passou, veio o segundo mandato, que é tudo de volta na mão grande, 300% de aumento. E aí ele está dizendo o seguinte, olha, 300% de aumento para mim, 300% de aumento para o meu secretariado, para os meus amigos empresários, falando aqui das locadoras, um bi de incentivo fiscal, legal, não é? Legal. O Estado está bem, o Estado está folgado, está cheio de dinheiro. Aí na hora que entra o debate de servidor, que é quem está na ponta da lança do serviço público, que é quem põe a mão na massa, que não é ele, que não é ele, que é quem está lá no pronto-socorro, que é quem está lá correndo atrás de bandido para garantir nossa segurança, que é quem está lá na sala de aula, inclusive nas periferias, para educar as crianças, os nossos filhos, quem está lá na ponta da assistência social, quem está fazendo fiscalização de barragem. Então, esse servidor, esse agente público que é, de fato, quem executa o serviço público, aí ele fala o seguinte, não, gente, é 3,6% ou um pouquinho por cento só de recomposição para vocês. Para mim, 300%. Meu secretariado, 300%. Para os meus amigos empresários, benefícios fiscais bilionários. Mas para você, servidor que está lá na ponta, que executa, de fato, o serviço público, que assiste a nossa população, que é quem é o patrão de todos nós, que é o povo contribuinte, só 3,6%. Aí, como se não bastasse, essa ausência do diálogo, da sensibilidade do governo do Estado, agora chegou para um outro patamar de tratamento aos servidores. Agora, como se não bastasse, a precarização, o desprezo, a ausência de diálogo, sobra agora violência. É isso mesmo. Agora começou a descer a porrada nos servidores que estão tentando lutar, manifestar para melhorar suas condições. O episódio aconteceu nessa semana, onde seguranças do governador entraram em confronto, atuaram com violência contra trabalhadores da segurança que estavam manifestando. Quero lembrar que a grande maioria dos servidores da segurança votaram no governador. São eleitores desse governador que aí está. Espero, amigos trabalhadores da segurança, que vocês se lembrem disso, porque a gente sabe que ele tem pretensões políticas para o futuro. Este, que não os valoriza, que não dialoga, que não remunera, reconhece da maneira que é necessário, tem como a melhor medida para vocês a violência por parte dos seus seguranças, que lembre-se disso. Então, estou fazendo aqui, mais uma vez, esse debate, porque eu acho que aqui a Casa não vai aceitar, até porque a gente já está ouvindo aqui de deputados da base, que também não concordo. entendo que a Assembleia tem essa visão e essa sensibilidade, essa preocupação. Bem, continuando, agora a minha fala é daquela série Governo Eficiente, Estado Diferente. Eu adoro. Esse slogan que custa muito dinheiro, porque o governo paga milhões para isso ser repetido na televisão, para ser repetido no rádio, para ser repetido na internet. Estado Diferente, Governo Eficiente, Deputado Amacaé, boa tarde para a senhora também. É o mesmo que não tapa buraco nas estradas, é o mesmo que não faça recuperação das vias, é o mesmo que nós cantamos parabéns para o aniversário de quatro anos lá do buraco da Santa Bárbara do Tugúrio, é o mesmo que não cuida lá da Lenina, só a região lá da MG122, aquela é a rodovia da morte em Minas Gerais, morre gente direto, e muita gente, porque o governo do Estado não cuida. Aí ele pega o dinheiro do povo para gastar na propaganda oficial do governo, falando que o Estado é deficiente. Hein? Da série. Governo Diferente, Estado Eficiente. É o mesmo que não deu conta de consertar elevador até hoje, na cidade administrativa. Os elevadores do qual o servidor tinha que subir a escada. Inclusive, eu denunciei aqui, um servidor perdeu a vida, porque teve que subir a escada e foi acometido por mau súbito, perdeu a vida ali mesmo, e está tendo que pôr servidor para trabalhar em casa, porque ele não cuida, não conserta elevador, gente. Elevador. Da série. Governo Diferente, Estado Eficiente. Minas Gerais tem a pior taxa de alfabetização do Sudeste. Vocês acompanharam que teve repercussão na imprensa? Repito, pior taxa de alfabetização do Sudeste. Um Estado rico, como Minas Gerais, pior taxa de alfabetização. Então, a série. Governo Eficiente, Estado Diferente, tem essas notórias contradições. Não conserta elevador, não cuida de estrada e não cuida da educação, porque temos piores índices de alfabetização. Bem, tem mais coisas que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre o governador turista. Enquanto aqui está o debate sobre a valorização de servidores, aqui tem debates sobre as questões ambientais, debates de ordens importantes para a agenda política de Minas, o governador continua turistando, viajando, fazendo turismo. E, às vezes, o turismo não é para anunciar coisa nova, é para anunciar coisa já repetida, que já foi anunciada lá atrás, coisas que já foram efetivadas, que já foram estabelecidas, com o dinheiro público, gastando nosso dinheiro. A direita tem essa mania. Eu fico vendo alguns deputados da direita, inclusive aqui de Minas Gerais, tentando criar fake news contra o governo do presidente Lula e as ações que o governo do presidente Lula está fazendo no Rio Grande do Sul, e os mesmos, enquanto o Rio Grande do Sul estava debaixo da água, estava fazendo turismo lá nos Estados Unidos, para poder ver a ideia que o Brasil vivia aí uma ditadura, uma censura. E, pasmem vocês, com o nosso dinheiro, foram lá para ser desmoralizados pelos parlamentares americanos. Então, o governador é a mesma coisa. Tudo isso que nós dissemos não, que nós não queremos mais, que o Brasil negou, ele insiste ainda em sê-lo. Então, eu preciso trazer também essa informação para a reflexão dos nobres colegas aqui. O que está acontecendo? Eu estou dizendo que Minas Gerais está abandonada, o governo está à deriva, perdemos, o piloto sumiu, gente. Está sendo tocado de qualquer jeito, apenas por contingências das circunstâncias. Então, eu acho que é um momento, inclusive, é que dá base do governo na Assembleia, cobrar do governo ações, medidas, posição, que chame para si as negociações do que está em pauta, do que está na ordem do dia, do que está na agenda. Eu estou falando aqui da situação dos servidores, porque não se trata somente do debate da recomposição pífia de 3,6%, 3,6%. Tem esse debate que nós precisamos recompor, no mínimo, a inflação do período, e tem outro debate que está em curso, que é o aumento da contribuição dos servidores nas alíquotas previdenciárias, tanto do IPSEG, quanto do Fundo do Instituto de Previdência dos Policiais. Não sei se vocês estão acompanhando, mas, se foi implementado o que o governador está propondo, nós não teremos um reajuste 3,6%, nós teremos déficit ainda maior do que já é na condição financeira dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Então, é isso, acho que a Assembleia precisa dar uma resposta forte aos servidores, de maneira que a gente garanta aqueles que são os prestadores de serviços, são a nossa ferramenta, são os responsáveis por atuar na base, na assistência à população, a valorização correta que eles merecem. Então, presidente, essas são minhas palavras e encerro aqui o meu pronunciamento fazendo esse chamado para esse alerta. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Presidenta, boa tarde. Nós todos estamos acompanhando estarecidos, entristecidos, o desastre socioambiental que tem retirado vidas, alagado casas, destruído comunidades no Rio Grande do Sul. E ele acende o debate sobre a construção de cidades, territórios mais resilientes frente às mudanças climáticas que estão, infelizmente, avançando devido à ganância do sistema capitalista em que a gente vive. E o governo federal soltou um estudo recentemente de que Minas Gerais é o quarto estado com o maior número de municípios em áreas de risco suscetíveis a desastres ambientais do Brasil. Na semana passada, a deputada Beatriz Serqueira puxou uma audiência pública, da qual eu participei, em que ficou evidenciado que hoje nós temos uma defesa civil sucateada no estado de Minas Gerais e nós temos uma irresponsabilidade enorme do governador de estado, que, assim como o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, está movimentando para passar a boiada e aprovar projetos de flexibilização e avanço da mineração no estado, de intensificação das barragens de rejeito e também de fortalecimento do agronegócio, com desconstituição das leis ambientais que protegem nossos territórios. Quando eu era vereadora, eu fiz parte de uma CPI sobre águas e barragens. E essa CPI mostrou que, das 63 barragens de rejeito que temos na calha do Rio das Velhas, várias delas têm risco de rompimento. A maioria delas não aguentaria uma chuva extrema como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, podendo haver, diante de fenômenos climáticos extremos, rompimentos simultâneos de barragens de rejeito, que, além de destruírem territórios, vidas, fariam com que a captação de água, que abastece 70% da nossa capital, captação Bela Fama, fosse imediatamente destruída. Imagine um cenário de Mad Max. Pois é, a Copasa fez um estudo sobre qual seria o impacto da interrupção da captação de água em função de um rompimento de barragem de rejeitos que afetasse Bela Fama. E ela mostrou que seriam necessários mais de 2 mil caminhões-pipa por dia para abastecer a população. Isso não é possível. Isso é, gente, o pior cenário que a gente pode imaginar, mas, infelizmente, não é um cenário distante, não é aqui um papo eco-chato. A gente está falando de preparar as nossas cidades para enfrentar esses fenômenos que serão cada vez mais comuns em diferentes partes do mundo. Ondas de calor e seca e ondas de chuvas e geadas estão mostrando que o planeta modificou os seus ciclos, os seus ciclos climáticos e que essa tendência, hoje, ela é praticamente irreversível. Nós precisamos parar a boiada que está sendo passada no Estado de Minas Gerais. Em especial, a proteção dos mananciais de água do nosso Estado são fundamentais. Por isso, deixo aqui o meu repúdio ao projeto Apolo, da empresa Vale, que o governo Zema quer fazer avançar na Serra do Gandarela, parque nacional, reserva hídrica fundamental para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil, um espaço fundamental e protegido na Serra do Espinhaço, belíssimo e importante para o abastecimento de água. Não a mineração Apolo. Gandarela vive. Também deixo aqui a minha alerta aos deputados, deputados que concordaram com o governador ao manter vetos, como aquele que instituía a estação ecológica de Feixos e o corredor ecológico de Aredes e aqueles que estão agora querendo flexibilizar as outorgas de água no nosso Estado. Gente, a grande disputa em tempos de mudança climática é o acesso à água das populações e a garantia de que a legislação não seja flexibilizada para que haja água para o abastecimento humano e de sanização animal é fundamental. Não podemos permitir essa flexibilização no nosso Estado. É importante que a gente interrompa a boiada. Hoje, Eduardo Leite está sendo investigado pelo TCU e também pelo Ministério Público pelas inúmeras proposições de lei que flexibilizaram a legislação ambiental no Rio Grande do Sul. Ele tem responsabilidade sobre o desastre socioambiental que está matando o seu povo. Aqui em Minas Gerais, o governador também é responsável. Responsável pelos desastres e crimes de mineração, pelas secas extremas, pelas mudanças climáticas, porque tem feito essa boiada passar por aqui também, muitas vezes com a conivência dessa Casa Legislativa. Não podia deixar de alertar que nós precisamos agir agora. Se a gente não quiser catástrofes acontecendo em Minas Gerais, a gente precisa agir agora contra as mudanças climáticas. Muito obrigada. Obrigado, deputada Bela. Não há outros oradores inscritos. A presidência passa a segunda parte da reunião. Com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos, indicações, estão abertas às inscrições para o grande expediente. Mas a Assembleia, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 28 do artigo 79 do Regimento Interno, em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 22.858, de 18, decide realizar consulta pública sobre a instituição do dia estadual do psicólogo em atendimento ao requerimento nº 6.155 de 24 da Comissão de Constituição e Justiça, a fim de subsidiar a tramitação do projeto de lei nº 12 de 2023. A presidência também informa ao plenário que encerrou ontem, no dia 20 de maio, sem apresentação de requerimento de informação, o prazo do artigo 217 do Regimento Interno referente à prestação de contas do Tribunal de Contas relativa ao exercício de 23. Se informa ainda que o processo de encaminhamento à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins dos artigos 218 do Regimento Interno. Requerimento 5.873, de 24, o sargento Rodrigues solicitando a convocação de reunião especial para manejar a UNI-BH por seus 60 anos de fundação. Requerimento 6.988, da deputada Lenin e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a FETAENG pelos seus 56 anos de existência. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimentos número 6.989, da deputada Lucas Lasmar, solicitando a retirada de tramitação do projeto 907-223, que aguarda parecer em comissão a presidência da FETAENG, ou requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. E requerimento número 6.807, de 24, deputado Leleco Pimentel, solicitando seja o projeto de lei 2147, de 2023, de sua autoria, desnexado do projeto de lei número 299-19, deputado Marquinhos Lemos, não guardarem semelhantes entre si. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232, combinado com o parágrafo 2 do artigo 173 do Regimento Interno. A presidência tem em vista o deferimento nessa reunião do requerimento 6.807, de 24, solicitando a desanexação do projeto deputado Leleco ao projeto do deputado Marquinhos, em caminho ao projeto número 2.147, às comissões de justiça e de administração pública para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o 102 do Regimento Interno. Esgotada a matéria, destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação de matérias constantes na pauta. A presidência solicita... A presidência solicita o deputado Cristiano Silveira que faça a chamada das deputadas e deputadas para que a gente possa iniciar a votação de projetos constantes na pauta do dia de hoje. Deputado Tadeu Martins Leite, deputada presente, deputada Leninha, deputado Duarte Bechir, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado João Vítor Xavier, presente, deputado Adriana Alvarenga, deputada Alê Portela, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputado Arlen Santiago, deputado Arnaldo Silva, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Binda Ambulância, deputado Busco, deputado Bruno Engler, deputado Caporezo, deputado Carlos Henrique, Binda Ambulância, presente, deputado Carlos Henrique, deputado Cássio Soares, deputado Celinho de Sintrocel, deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputado Coronel Henrique, deputado Coronel Sandro, deputado Cristiano Silveira, deputada Delegada Sheila, presente também, Coronel Henrique, presente também, delegado Cristiano Xavier, delegado Dorgal Andrada, deputado Douglas Melo, deputado Doutor Jean Freire, deputado Doutor Paulo, deputado Cássio Soares, presente, deputado Antônio Carlos Arantes, também aqui presente, deputado Douglas Melo, também presente, deputado Delegado Cristiano Xavier, deputado Dorgal Andrada, doutor Jean Freire, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, deputado Doutor Maurício, deputado Eduardo Azevedo, deputado Elismar Prado, deputado Enes Cândido, deputado Fábio Avelar, deputado Gil Pereira, deputado Grego da Fundação, deputado Gustavo Santana, deputada Ione Pinheiro, deputado João Júnior, deputado João Magalhães, deputado Leandro Genaro, deputado Leleco Pimentel, deputado Leonidio Bolsas, deputado Alohana, deputado Lucas Lasmar, deputada Ludi Falcão, deputado Luizinho, deputada Macaé Evaristo, deputada Maria Clara Marra, deputado Mário Henrique Caixa, deputada Marli Ribeiro, deputado Marquinho Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputada Nayara Rocha, deputado Neilando Pimenta, deputado Noraldino Júnior, deputado Oscar Teixeira, deputado Professor Clayton, deputado Professor Wendel, deputado Rafael Martins, deputado Raul Belém, deputado Ricardo Campos, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Sargento Rodrigues, deputado Tiago Cota, deputado Tito Torres, deputado Ulisses Gomes, deputado Vitório Júnior, deputado Zé Guilherme, deputado Zé La Viola. deputado Cristiano II, segunda chamada, por favor. Deputado Duarte Bechir, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Alencar Silveira Júnior, deputado Adriano Varenga, deputado Ale Portela, deputada Ana Paula Siqueira, deputado Arlen Santiago, deputado Arnaldo Silva, deputado Betão, deputado Bosco, deputado Bruno Engler, deputado Caporezo, deputado Carlos Henrique, deputado Celínio Citrocel, deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputado Coronel Sandro, deputado delegado Cristiano Xavier, delegado Dorgal Andrada, delegado doutor Paulo, deputado doutor Paulo, deputado doutor Wilson Batista, deputado doutor Maurício, deputado Fábio Avelar, deputado Gil Pereira, deputado Gustavo Santana, deputado Leandro Genaro, deputado Leonidio Bolsas, deputada Ludi Falcão, deputada Ludi Falcão, deputado Luizinho, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinho Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputada Nayara Rocha, deputado Neilando Pimenta, deputado Noraldino Júnior, deputado professor Wendel, deputado Raul Belém, deputado Ricardo Campos, deputado Sargento Rodrigues, deputado Tiago Cota, deputado Vitório Júnior. A lista de presença registra a presença de 41 parlamentares. Portanto, acordo para iniciarmos a votação em segundo turno para a lei, número 2.538 de 2021, deputada Rosângela Reis e o deputado Arantes, que dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade imóvel no Estado para viabilizar a chegada da tecnologia da quinta geração 5G. A Comissão de Transporte opinou pela aprovação do projeto na forma do subsústito número 1 que apresentou ao vencido em primeiro turno emendado em plenário. Voltou ao projeto da Comissão de Transporte que opina pela aprovação na forma do subsústito número 1 com a emenda número 3 que apresenta e pela rejeição da emenda número 2. Portanto, vamos dar início à votação do subsústito número 1. Salve, emendas. Em votação. O primeiro projeto em votação no plenário hoje institui a política de estímulo à conectividade imóvel em Minas a partir de sete diretrizes. Entre elas, o incentivo à modernização das legislações municipais que tratam da implantação de infraestruturas de telecomunicações para permitir a atualização tecnológica das redes. A segunda chamada de votação e pede a atenção das deputadas e deputados. Em votação. Além do apoio prestado aos municípios, o projeto relaciona entre as ações dessa política a realização de debates com empreendedores da indústria de telecomunicações e entidades dos setores produtivos da economia digital baseada na conectividade, entre outros. Votaram sim 36 senhores e senhores deputados. Registro voto sim, deputado de doutor Jean, deputado Elismar Prado. Com a presença da deputada Bela Gonçalves e deste presidente, está aprovado o projeto. Portanto, vamos dar início à votação da emenda número 3, comparecer pela aprovação. Em votação. A emenda número 3 ao substitutivo número 1, ela dá uma redação ao artigo 13 do anexo. O artigo 13 fica assim, a atuação e eventual autorização do órgão ambiental pertinente ou do órgão gestor competente será necessária quando se tratar de instalação em área de preservação permanente ou unidade de conservação. A segunda chamada de votação. Em votação. Portanto, é uma emenda ao substitutivo número 1 que já foi aprovado aqui pelos deputados na primeira votação. Agora está se votando a emenda número 3 a esse projeto de lei que é de autoria da ex-deputada Rosângela Reis e do deputado Antônio Carlos Arantes. Registro voto sim deputado Zé Guilherme e deputado Roberto Andrade. Obrigado. Registrando a presença da deputada Macaé. Quem mais? Registro voto sim deputado Bim mas a presença desse presidente está aprovada a emenda número 2. Presidente, você pede atenção às deputadas nós estamos com um coro bastante apertado na tarde de hoje. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.000 4.000 4.051 de 2022 Perdão, temos ainda uma emenda número 2 para a votação comparecer pela rejeição em votação. A emenda número 2 ela suprime o artigo 4º ou sugere a supressão do artigo 4º que diz o anexo desta lei contém sugestão diminuta para a elaboração de projetos de lei no âmbito dos municípios do Estado com vistas à modernização da legislação. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação pede atenção às deputadas estamos votando emenda comparecer pela rejeição em votação emenda comparecer pela rejeição é uma sugestão aos deputados de votação aqui não precisa ser acompanhada pelos deputados na rejeição a essa emenda mas vemos uma maioria ou uma unanimidade de votos não de fato rejeitando essa emenda votaram ou não votaram ou não 39 senhores senhores deputados voto sim ou em branco portanto está rejeitada a emenda número 2 discussão em segundo turno para a lei número 4.051 de 22 da deputada Beatriz Serqueira que reconhece como relevante interesse cultural social e como patrimônio material do Estado as comunidades vazanteiras do Rio São Francisco como comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há orador de inscritos em certa discussão portanto vamos iniciar a votação desse projeto em votação a autora desse projeto deputada Beatriz Serqueira explica no texto que vazanteiros ou barranqueiros são povos que possuem a vida ligada ao rio que habitam as ilhas e os barrancos dos rios esses povos ribeirinhos observam as cheias que trazem peixes cultivam alimentos retiram o sustento da pesca da agricultura e da criação de animais Vemos no projeto também a importância da participação das pessoas no dia a dia da Assembleia a deputada explica que a proposta foi elaborada a pedido de representantes das comunidades vazanteiras do Rio São Francisco dos municípios de Ponto Chique e Ibiaí que tem enfrentado problemas com grandes fazendeiros da região votaram-se em 38 senhores e senhores deputados votaram em branco mas a presidência do presidente está aprovado o projeto discussão em segundo turno por lei de lei 1517-223 deputado Douglas Melo que reconhece como de relevante trecho cultural do estado a festa do doce do município de Baldim a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsistente do novo que apresenta o vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em sério de discussão portanto vamos iniciar a votação do projeto em votação Baldim é conhecida como a capital mineira do doce a cidade está localizada no território do circuito turístico das grutas a apenas 70 quilômetros de Belo Horizonte a manifestação cultural na cidade representada pela festa do doce integra o calendário de festas populares da região vai proceder a segunda chamada de votação em votação o deputado autor do projeto o deputado Douglas Mello também lembra a questão da hospitalidade a existência de hotéis rurais e de lazer lá no município então um convite para as pessoas conhecerem que é o objetivo maior desses projetos de reconhecimento votados na assembleia votaram 540 senhoras e senhores deputados voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno registro e voto sim da deputada Bela Gonçalves isso presidente discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3088 de 2015 deputado Cristian Silveira que institui a política estadual de assistência à saúde do estudante no âmbito da rede pública de educação básica comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta e a comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de saúde em discussão o projeto não oradores inscritos encerram essa discussão portanto vamos dar início a votação do substitutivo número 1 em votação essa política estadual de assistência à saúde do estudante no âmbito da rede pública de educação básica tem algumas diretrizes entre elas a integração e a articulação das redes públicas de ensino e de saúde o texto que está sendo votado é o parecer da comissão de saúde que amplia esse projeto passa a incluir aspectos como atenção a ações de promoção de alimentação saudável saúde nutricional práticas recomendáveis de higiene correta divulgação sobre doenças preveníveis e sobre vacinação saúde mental cultura da paz e prevenção de acidentes votaram sim 39 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno proédio de lei número 3.268 de 2021 do deputado Dalmo Ribeiro Silva que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o caminho do imigrante italiano composto pelos municípios de ouro fino jacutinga e monte sião a comissão de justiça conclui preconcebionalidade do projeto a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta em discussão o projeto não oradores inscritos encerram essa discussão portanto vamos dar início a votação desse projeto em votação o ex-deputado Dalmo Ribeiro Silva autor desse projeto de lei explica no texto da proposta que a história e a memória de Minas Gerais estão fortemente vinculadas a participação dos imigrantes italianos na construção do estado e também a influência da sua presença na formação da identidade mineira votaram a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o ex-deputado Dalmo ao apresentar essa proposta também diz que a região sul do estado foi a que mais recebeu italianos diversos fatores históricos estão associados a esse processo e também diz que naquela parte do estado viriam a se estabelecer raízes do chamado Ítalo Mineiro votaram sim 40 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o substituto número 1 discussão primeiro tudo para a lei número 264 de 23 o deputado professor Cleito que reconhece como de relevante interesse culturístico cultural social gastronômico e religioso o caminho da estrada real a comissão de justiça conclui com a constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça com as emendas número 1 e 2 que apresentam em discussão o projeto não há adores inscritos em ser se é a discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 salvo emendas em votação entre os municípios mineiros que estão no caminho religioso estrada real que compõe esse caminho religioso estão por exemplo Caeté Sabará Raposos Barão de Cocais Nova Lima Santa Bárbara Rio Acima Catas Altas e Itabirinto e exatamente em função disso o deputado professor Cleiton autor dessa proposta ele lembra que o caminho religioso da estrada real possui esse potencial turístico econômico e que pode abranger 31 cidades mineiras com belas paisagens encontros ar livre uma atividade perfeita para amigos família ou mesmo sozinho deputado argumentando aqui no projeto votaram sim 41 senhoras e senhores deputados o voto não em branco votar está aprovado o substituto número 1 salvo emendas em votação neste momento em votação deputado em votação as emendas neste momento 1 e 2 comparecer pela aprovação em votação emenda número 1 está suprimindo no artigo segundo do substitutivo número 1 a expressão e os municípios paulistas cruzeiro cachoeira paulista canas lorena guaratinguetá e aparecida emenda 2 renumerando aqui os outros dispositivos presença vai proceder segunda chamada de votação em votação isso é porque no projeto os municípios esses municípios que eu citei há pouco eles estão em território paulista e como se trata de uma lei mineira não caberia a menção a essas cidades por isso que as emendas estão fazendo esse ajuste essa correção na proposta votaram sim 42 senhoras e senhores deputados voto não em branco portanto estão aprovadas as emendas número 1 e 2 discussão em primeiro turno para a lei número 542 de 23 o deputado Zé Guilherme que dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo adora a área correspondente ao município de coronel pacheco a comissão de justiça conclui a constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta as comissões de transporte de administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em cerça a discussão portanto vamos dar início a votação do subsídio número 1 em votação esse projeto então autoriza o poder executivo a doar ao município de coronel pacheco um trecho da rodovia mg353 de 4 quilômetros e meio e esse trecho vai integrar então o perímetro urbano desse município é destinado a regularização dos imóveis de moradores daquele local a comissão de administração pública lembra que esse trecho vai continuar inserido na categoria de bem de uso comum do povo e a modificação básica incidirá sobre a titularidade uma vez que ele passará a integrar o domínio do município de coronel pacheco e a responsabilidade também fica com o município pela segurança pelas obras de manutenção e conservação do trecho votarão 544 senhoras e senhores deputados voto não em branco portanto está aprovado o substituto número 1 discussão em primeiro turno para a lei 616 de 23 a deputada Lohana que autoriza o poder executivo adora o município de Itaúna o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 2 em votação o projeto em votação nesse momento autoriza o governo a doar ao município de Itaúna um imóvel de 170 metros quadrados no município de Itaúna esse imóvel destina-se a ampliação e funcionamento do pré-escolar municipal Neuza Rosa Tupinambás a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação A deputada Lohana informa no projeto que essa instituição lá em Itaúna atende atualmente 109 alunos entre 4 e 6 anos e devido ao número exatamente de estudantes o espaço está precisando de ampliação para o conforto e bem-estar da comunidade escolar votaram sim 41 senhoras e senhores deputados voto não em branco votando está aprovado o substitutivo número 2 com aprovação deste substitutivo ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno proédio de lei 631 de 23 deputado grego da fundação que reconhece que dispõe sobre o programa estadual de orientação sobre a síndrome de Down ProDown e da outras providências a comissão de justiça conclui que a constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início à votação do substitutivo número 2 do projeto deputado grego em votação programa estadual de orientação sobre a síndrome de Down será constituído por ações do poder público e da sociedade voltado para a compreensão o apoio a educação a saúde a qualidade de vida o trabalho a sexualidade e o combate ao preconceito em relação às pessoas com síndrome de Down e aos seus familiares presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação está sendo votado o substitutivo número 2 da comissão dos direitos da pessoa com deficiência ele traz aprimoramentos no texto tanto com relação ao mérito quanto a técnica legislativa ele estabelece não apenas diretrizes para a formulação dessa política mas também a própria política estadual de orientação sobre a síndrome de Down votaram sim 44 senhoras e senhores deputados um voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com aprovação deste substitutivo ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno proédito de lei número 814 de 23 da deputada Bela Gonçalves que reconhece como de relevante interesse cultural e ambiental do estado a retomada de terras indígenas a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 de terras indígenas aqui no estado a proposta pretende valorizar por exemplo bens, manifestações e expressões culturais que contêm referências a identidade a ação e a memória dos povos indígenas a presença vai proceder a segunda chamada de votação em votação dentre outros pontos a deputada Bela Gonçalves defende por este projeto a elevação da autoestima das comunidades e da sociedade mineira e o apreço pelos bens culturais e ambientais de seu território bem como pela necessidade de reparação histórica em razão das violações de direitos dos povos originários votaram sim votaram sim 28 deputados e deputadas votaram não 10 deputadas e deputadas mas a presença deste presidente está aprovado o substitutivo número 2 com aprovação deste substitutivo e com prejudicado o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno projeto de lei número 926 de 23 do deputado Charles Santos que altera a emenda e o artigo 1º da lei 23.764 de 7 de janeiro de 21 que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subjetivo que apresenta a comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do subjetivo da comissão de justiça em discussão o projeto não oradores inscritos em certa discussão a presença retira o projeto de pauta pela ausência do autor discussão em primeiro turno praia de lei 1138 de 23 deputados Fábio Avelar que autor de super executiva adora município de desterro de entre rios o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subjetivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do subjetivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do subjetivo número 1 em votação mais um projeto de doação de imóvel sendo votado no plenário neste momento essa proposta autoriza o governo a doar ao município de desterro de entre rios um imóvel de 800 metros quadrados para a construção da sede da secretaria municipal de assistência social presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação a secretaria de estado de planejamento e gestão se diz favorável a essa doação já que o estado não tem planos para usar o imóvel e também nos documentos aqui do projeto esse imóvel está vinculado à secretaria de estado de educação ela foi consultada também e concordou com essa doação votaram sim 43 senhoras e senhores deputados no voto não ou em branco portanto está aprovado o substituto número 1 registro voto sim no projeto do deputado cristiano silveira deputada macaé discussão primeiro turno do prédio de lei número 173 de 23 do deputado tchacota que dispõe sobre a instituição de protocolo de ações para motoristas de aplicativos em caso de passageiros que venham passar mal apresentem sintomas de embriagueza ou de uso de drogas ou fiquem inconscientes durante a corrida a comissão de justiça conclui a constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça a comissão de transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta em discussão o projeto na hora dos inscritos encerra-se a discussão no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto a emenda do deputado professor Cleiton que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2 do artigo 8 do regimento interno a presidência encaminha a emenda com o projeto a comissão de transportes em primeiro turno do prédio de lei número 1328 e 23 deputado Duarte Bechir que dispõe sobre a desafetação do treino de rodovia que especifica autoriza o poder executivo a doar ao município de Piranguçu a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta as comissões de transporte e a administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto na hora dos inscritos encerra-se a discussão a presidência retira o projeto de pauta pela ausência do autor discussão em primeiro turno do prédio de lei número 1364 de 23 deputado Leleco Pimentel que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza material e imaterial do estado a fundação de arte de ouro preto FAOP criada em 69 e localizada no município de ouro preto a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos iniciar a votação deste projeto em votação a FAOP a fundação de arte de ouro preto foi criada em 1969 ela fica na cidade de ouro preto e de acordo com esse projeto a fundação fica tem a história preservada e também toda a tradição de décadas preservada por essa proposta em votação neste momento de acordo com o autor deputado Leleco Pimentel trata-se de uma medida para a valorização e conservação desse vasto rico e fundamental patrimônio do povo de Minas Gerais a fundação é um bem do povo do estado que tem importância particular em razão do esmero das servidoras e servidores que atuam pela valorização do patrimônio de Minas do Brasil e do mundo 43 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com aprovação do substitutivo ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno proédio de lei número 1387 de 23 da deputada Maria Clara Marra que cria o selo amigo do motorista no âmbito do estado de Minas Gerais e da outras providências a comissão de justiça conclui a proporcionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores escritos encerra essa discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação esse selo amigo do motorista de acordo com o projeto será conferido aos estabelecimentos que ofereçam pontos de apoio e descanso adequados aos caminhoneiros conforme as normas estabelecidas pela legislação trabalhista presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação dentre os serviços citados no projeto para receber esses selos os postos devem ter área de descanso com infraestrutura adequada banheiros chuveiros espaço para alimentação estacionamento seguro e acessível para os caminhões área de manutenção básica dos veículos informações sobre serviços de assistência médica entre outros votaram sim 41 senhoras senhores deputados outra não ou em branco portanto está aprovado substitutivo número 1 discussão em primeiro registro de voto sim deputado professor Clayton da mesma forma deputado João Magalhães discussão em primeiro turno do prédio de lei número 1431 de 23 o deputado João Magalhães que autoriza o poder executivo adora município de Pitangui o imóvel que especifica comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 em votação essa proposta autoriza o estado a doar ao município de Pitangui um imóvel com área de 2.292 metros quadrados situado no centro de Pitangui para instalação do memorial do solar de Maria Tangará a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação de acordo com a prefeitura de Pitangui esse imóvel desse casarão está vinculado à Secretaria de Estado de Educação e atualmente está sem destinação isso porque a sede da escola estadual professor José Valadares que funcionava ali por motivos estruturais e precários do prédio não está funcionando mais votaram sim 41 senhoras e seus deputados voto não ou em branco portanto está aprovado o substituto número 1 discussão em primeiro turno do prédio de lei número 1782-23 do governador do Estado que dispõe sobre a inspeção e a fiscalização de produtos de origem vegetal no Estado e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 da comissão de agropecuária a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 3 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em cessa a discussão no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto Um substitutivo do deputado Lucas Lasmar, que recebeu o número 4, e seis emendas, sendo duas do deputado Sargento Rodrigues, que receberam o número 1 e 2, e uma do deputado Lucas Lasmar, que recebeu o número 3. E três dos deputados, Jean Freire e Lucas Lasmar, que receberam 4 a 6. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 8.8 do Regimento Interno, a presença encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Administração Pública para parecer. Agradeço a presença de todas as deputadas e deputadas. Vamos votar neste momento, pareceres de redação final, e amanhã teremos mais um dia de votações, e essa presidência pede a gentil presença de todos os parlamentares desta Casa. Parecer de redação final, parecer de redação final do projeto de resolução número 21-2023, da mesa da Assembleia. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em céssia a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei complementar número 45-2024, do deputado João Magalhães. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em céssia a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 876-2019, do governador do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em céssia a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.012, de 2021, do deputado Douglas Mello. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em céssia a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.456, de 2022, do deputado Tiago Cota. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em céssia a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 900 de 2023 do deputado Coronel Sandro. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 934 de 2023 do deputado Adriana Alvarenga. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei... Coronel Henrique, por favor, só para votar um parecer de redação final de um projeto de minha autoria. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1078 de 2023 da deputada Leninha. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Devolvo à presidência a deputada Leninha. Muito obrigada ao deputado Coronel Henrique. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1514 de 2023, o deputado Lucas Lasmar. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 22, às 10 horas, nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião.